Essas imagens, divulgadas pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, mostram equipes de resgate trabalhando entre destroços na cidade de Zitomir, no noroeste do país. A cidade teria sofrido um ataque aéreo. As informações iniciais são de que pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas. Ao menos dez prédios residenciais foram atingidos. Também nesta terça-feira, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou que ordenou o envio de tropas adicionais para o sul do país. Lukashenko é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou nesta terça-feira seu forte apoio a Putin. Os dois conversaram por telefone, informou o Kremlin. Nicolás Maduro condenou o que qualificou de atividade desestabilizadora dos Estados Unidos e da OTAN. Já o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, telefonou para seu colega ucraniano, Dmitry Kuleba, nesta terça-feira. Wang pediu aos dois países que encontrem uma forma de resolver o problema mediante negociações. O chanceler chinês lamentou profundamente o conflito.